Quero sim Sentir você perto de mim Teu doce amor Tão puro e belo como a flor No teu olhar Amigo eu quero me encontrar Quero sentir a tua mão De pai a me guiar Não quero ter Alguns minutos com você Me deixa ser Pra sempre o teu bem Querer Me ensina a Deus Como ouvir o teu chamar Meu coração quero entregar Seguir os passos teus Música Me ensina a Deus Como ouvir o teu chamar Meu coração quero entregar Seguir os passos teus Seguir os passos teus Me ensina a Deus